Eu aposto, nós vamos vencer as eleições de Deus, por todas as razões, por todas as razões. E nós vamos vencer, primeiro, pela graça de Deus, que é bom e é fiel e é misericordioso. Em segundo lugar, pelo mérito nosso, pelo mérito de todos nós. Mas, a gente é quem está construindo essa vitória. A gente é quem construiu a vitória do primeiro turno e a gente é quem vai construir a vitória do segundo turno. Nós vamos presenciar nesses próximos quatro anos uma crescente ainda maior. Se a gente tem conseguido pavimentar ruas, abrir avenidas, o que a gente vai conseguir entregar de resultado para esse próximo quadriênio, para esses próximos quatro anos, de fato, vai ajudar a transformar a face da cidade. Com feira central, com canais, com muita coisa.